Eu acho que em primeiro lugar um grande sonhador. Pra você virar um tenista, pra você virar alguém na vida, você tem que começar com um grande sonho. Eu lembro da primeira vez que eu entrei numa quadra de tênis, o treinador falando você vai ser um grande campeão. Eu olhava aquilo lá e falava, o cara tá louco. E ele brincava comigo e falava, você tem que sonhar. Eu acho que tudo começa com um grande sonho. Eu sou um sonhador, todos os meus projetos, todas as coisas que eu fiz começaram com um sonho meio que maluco, pra depois entender o que é. E aí entra o lado onde é o Fernando mesmo, que é a determinação, é o cara obcecado, é um cara que não aceita o não. Então eu sou um cara que, acima de tudo, um cara que encontrou a vocação junto com o amor e junto com a competência, né? Uma coisa meio maluca. Normalmente o cara tem a vocação, mas não gosta do que faz. Foi uma descoberta. Eu comecei, meus pais sempre... Meu pai era um fotógrafo publicitário. Era um publicitário que veio pro Brasil. E não era esportista. Jogava futebol, era goleiro, brincava. Minha mãe nunca fez esporte na vida. Só que eles acreditavam que o esporte era uma ferramenta legal. Principalmente pro imigrante vindo pro Brasil pra tentar conhecer gente. Porque duro, né? Minha irmã... Eu vim com quatro anos, não conhecia ninguém. Minha irmã também com nove, também não conhecia ninguém. Então o clube, o esporte, aproximava das pessoas. E eu comecei com futebol de salão, comecei com judô, mas todos os esportes... Ah, não gostava muito. Até o dia que eu entrei dentro de uma quadra de tênis. E aquilo lá me despertou. Me despertou muito o técnico, o professor, né? De mostrar pra você que é um esporte, os valores. Ele foi muito feliz no dia que eu entrei na quadra, a primeira, a segunda vez. Que ele conseguiu mostrar coisas divertidas, né? Do que o tênis tinha. Não só bate uma direita, bate uma esquerda. Faz isso. Ele me projetou. Ele falou, você imagina assim? Você imagina assim? E eu comecei a... Sem colocar pressão, mas mostrando que o esporte... Até onde ele podia te levar? Qual era a loucura que era um... Por que eu estava dentro de uma quadra de tênis? E foi colocando valores devagar. Pô, isso aqui é um lugar sagrado. Ele falava pra mim. Isso aqui é... Isso aqui... Na hora que você entra na quadra de tênis, tudo acaba. Tudo que tem lá atrás, o que você viveu, não existe. Existe só dentro de uma quadra de tênis. O Nunes era, pra mim, uma referência assim... De como se ensina uma criança a amar alguma coisa. Eu acho que o grande barato daquela época que eu comecei a jogar, é que eu vivo dizendo que na época que eu comecei, jogar tênis não era você ser alguém. Era você aprender um esporte, você ter várias ferramentas novas ou iguais que você aprende valores que você aprende na tua casa. E se você jogar bem tênis, você vai vir mais um dia. E se você jogar bem, você vai jogar um campeonato estadual. E se você vai jogar um campeonato brasileiro. E se você vai virar... E aí você vai, uma escada. São várias etapas da tua vida que você precisa de gente competente do lado. A gente tá num esporte individual que eu não consigo chamar de individual. O Fernando, dentro da quadra, ele sabia. E é engraçado toda vez que eu falo disso, porque as pessoas, primeiro, que acham uma falsa modéstia e, segundo, que não concordam comigo. Mas eu tinha muita certeza e muita consciência das limitações que eu tinha tenística. Eu não queria passar pra ninguém que eu era um fenômeno jogando tênis. E eu não era. O que eu era dentro da quadra, era um cara extremamente aplicado taticamente e extremamente inteligente como jogar um tênis. Como tirar daquela laranja o melhor suco que dava pra tirar. Isso pra mim tava claro. Que eu acho que esse foi o grande trunfo meu. Falei, mas por que você conseguiu ser 25 do mundo? Falei, cara, porque eu peguei meu jogo, eu entendi quem eu era e até onde eu podia ir. Pra mim, o dia que mais marcou tenisticamente foi a vitória contra o Sampras. Eu tenho esse vídeo guardado em casa, poucas vezes, mas algumas vezes eu parei pra olhar. E tem até uma história engraçada com minha esposa que eu mostrei no começo de namoro, né? Você quer dar uma impressionada? Aquela coisa. E eu mostrei esse vídeo pra ela e ela falou, nossa, como ele jogou mal, né? Ele não acertava nenhuma bola, né? E pra mim é uma... É bem a característica... As pessoas falam, quer conhecer o Meligene, o Fernando, olha o jogo do Rios. E eu falo, quer conhecer o Fernando, veja o jogo do Sampras. Por quê? O Rios mostra exatamente o que eu era como... Aquele turbilhão interno que eu tinha. Da garra, de não desistir nunca, de lutar. Só que se eu tivesse só isso, eu não teria sido o 25 do mundo e vencido tantos caras bons. Três títulos, semi-vigo, Roland Garros. O que mostra quem sou eu é o jogo contra o Sampras. Que eu entro numa quadra, um bate-papo com o Pardal antes, com o Ascioli, meu treinador, antes do jogo. E eu olho pra ele e falo, e aí, meu? Como eu faço pra ganhar esse cara? Tipo, não dá, né? Vamos conversar aqui, né? Derrota, já tá selada, né? E ele falou, quer ganhar? Vamos conversar taticamente do jogo, só que você tem que ser aplicado. Falei, vambora, manda. E aí ele desenhou o jogo pra mim e falou, e me proibiu jogar na direita dele. Me falou quando tinha que jogar, aonde sacar o primeiro saque, aonde devolver aquela bola. E você vai ter que jogar com maestria, mentalmente e principalmente taticamente. E aí tem outras brincadeiras, tipo, outra coisa, quando você estiver indo para a quadra, não olha pra ele. Porque ele gosta de ficar olhando e de cutucar o cara. Tipo, ele olha com desprezo pra você. Ele ganha de você na caminhada pra quadra. Então, tudo aquilo, e aí na hora que entra na quadra, na hora que você tem 1x0, 2x0, 2x1, 3x1, começa a abrir do cara, ganha o primeiro set, que é a hora que você começa, meu Deus, eu vou ganhar do cara. Eu queria sair da tática. Aí eu olhava pra fora, e o Bulldog lá, o meu ex-treinador, olhava pra mim e falava assim, cara, você quer ganhar? Fica na tática. Então, a bola sobrava na mão pra eu ganhar o ponto do outro lado e eu ia pra tática. Tanto que ele, quando sai da quadra, fala, cara, ele me ganhou, ele me deu uma aula tática. Porque eu não devolvo o melhor saque que ele, eu não saco melhor que ele, eu não tenho uma direita melhor que a dele. Só que eu ganhei 6x3, 6x1. E ele lutando. E eu olhava pra cara dele e ele tava bravo. Ele tava querendo sair do problema. Só que taticamente. Aí eu falei, cara, quando eu saio da quadra aquele dia, o Pardal olha pra minha cara e fala assim, você viu quem você pode ser? E isso foi em 99. Foi o ano que eu melhor joguei tênis na minha vida. Dá pra perceber até onde você pode ir, se você usar as ferramentas que você tem que usar. E não é só a direita e a esquerda, é isso aqui, ó. Tênis se ganha com isso aqui, não se ganha com golpe. E aquele dia, pra mim, foi a grande demonstração de quem eu era dentro de uma quadra de tênis. E quando eu voltei do PAN, como foi uma coisa inusitada, que eu nunca imaginei, porque quando eu ganho o PAN americano lá, eu ligo pra casa e pra mim é um título de PAN americano. Tem um lado, um argentino, pra aqueles babacas de plantão que gostavam de falar que o argentino ganhou pelo Brasil. Mas era uma coisa, pô, e aí mãe, como tá? Pô, que legal, mas ninguém sabia qual era a repercussão até eu chegar no Brasil. Foi o dia que eu entrei numa churrascaria, um dia depois de eu voltar, que eu entro na churrascaria, todo mundo levanta e começa a bater palma. E eu viro, tipo, quem entrou? E meu pai olhou pra mim e falou, é pra você. Eu falei, pra mim? E aí você dá um, opa, peraí, quem sou eu? E aí, nesse mesmo dia, eu tinha um voo e eu entro no avião e os caras batem palma. E eu outra vez olho pra trás e falo, não é pra mim, cara, não pode ser, eu ganhei o PAN americano, não, calma, gente. E aquilo virou grande. Só que na terça-feira, na quarta-feira, acorda de manhã, pega o telefone e liga pros amigos. E aí vai fazer o quê? O cara fala, tô trabalhando. Não, mas vai almoçar? Eu falei, cara, tenho 45 minutos pra almoçar. Pô, mas tava pensando em ir pro Guarujá, na praia, não sei o que. Eu falei, beleza, mas hoje é quarta-feira, cara. Sabe, você é o desempregado, eu não, né? E isso pra mim foi complicado, mas ao mesmo tempo uma nova busca. Porque eu conheci um outro lado. Então, o lado do ser embaixador, não ser embaixador, eu quero ajudar o tênis. Eu vejo que eu sou muito mal usado no esporte. Por quê? Porque todo mundo que fala no Brasil, ele é jogado de lado. Isso. Isso é. É uma conversa que eu tenho com meu pai diariamente, quando ele tá em casa, ele vem de Angra pra me cruzar e fala, Fernando, você tá escolhendo uma linha a mais difícil do mundo. Eu quis jogar tênis. Com uma esquerda horrível, era difícil eu jogar tênis. E a minha... Não sei se um dia as pessoas vão me entender. Não sei se um dia vão abrir as portas pra mim, pra fazer alguma coisa grande. Eu acredito que até eu morrer, espero que eu não morra amanhã, mas eu vou ter oportunidade de fazer alguma coisa grande pelo esporte. Eu tenho claro que eu vou desaparecer um dia e o tênis vai ficar. E eu gostaria de que lá, não é pelo rótulo do Fernando, mas olhar lá pra trás e falar, cara, a geração Fernando, Guga, Jaime, deram um aporte muito grande. E eu percebo que o aporte que a gente deu foi o dos resultados. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No início da minha vida profissional eu fui para Itaipu, construí minha carreira, passei por diversas áreas, tive uma facilidade de liderança, fiz com que eu logo fui gerente, em certos momentos deixei de ser gerente, teve momentos que eu optei por não ter liderança de um projeto por conta da minha vida pessoal, quando eu fui ter meus filhos, mas esses espaços que eu dei na minha vida foram muito importantes, até para refletir e para planejar a minha vida.